A gente vai ver agora a reportagem porque quem circula pela Avenida Brasil aqui no município, próximo ao bairro Petrópolis, já deve ter notado que foram feitas mudanças no trânsito. Foram colocadas novas sinaleiras e foi feito um recuo na via para o acesso aos bairros São Cristóvão e a Vila Cruzeiro. A nossa equipe foi às ruas então para saber o que os motoristas estão achando dessas mudanças. Veja aí. Ao todo, são sete novas sinaleiras instaladas na Avenida Brasil e em ruas do bairro Petrópolis. Por enquanto, elas estão apenas em amarelo piscante alertando os motoristas. Conversões à esquerda em alguns pontos foram retiradas, outras realocadas. O mesmo deve acontecer em alguns trechos no bairro Boqueirão. Dessa forma, a atenção de quem trafega precisa ser maior. De acordo com os órgãos oficiais, o número de carros em passo fundo já passa dos 100 mil. Com tantos veículos, o pedido é um só. Sincronia. Tem muitas sinaleiras por espaço, né? Então, se elas forem totalmente sincronizadas, acredito que não vai interferir. Agora, se não houver uma boa sincronização, vai prejudicar mais o trânsito. Se tiver sincronia, sim, né? Porque se não, se tiver que estar andando e parando a cada quadra, vai ficar ruim o trânsito. Acho que vai ajudar, porque é uma maneira de controlar o trânsito. Sendo a Avenida Brasil a principal via da cidade, se faz necessária a sincronia das sinaleiras por parte do município e também o entendimento dos condutores em horários de fluxo intenso, como nos horários de aula, por exemplo. Com tantos carros, a paciência deve ser carona no dia a dia. Principalmente no horário de pico, né? Caso não haja sincronização, aí o trânsito vai ficar mais trancado do que já é hoje em passo fundo. E de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Passo Fundo, essas novas sinaleiras devem começar a funcionar ainda esta semana. Também vão ser colocadas placas de sinalização e pintura de faixas de pedestres nos cruzamentos, respondendo às dúvidas dos motoristas. A Secretaria informou ainda que todas vão ser sincronizadas com as demais sinaleiras já existentes.